Música Falso empresário aluga frigorífico do empresário Orley Cameli, da calote em funcionários e pecuaristas do Vale do Juruá. Detalhes na reportagem de Luciana Teixeira. O mototaxista Odonilson Julião foi um dentre as 18 pessoas contratadas por um falso empresário de nome Lucérgio Barreira Abreu da Silva, que enganou, além dos funcionários, fazendeiros de Cruzeiro do Sul. Ele chegou na cidade em dezembro de 2011, alugou um dos frigoríficos maiores do município, passou a comprar gado de fazendeiros e a comercializar a carne nos açougues da cidade. Depois de receber o pagamento, fugiu sem pagar nada a ninguém. Eu trabalhava das duas horas da manhã até as oito da manhã e depois ia fazer cobrança e passava o dinheiro para ele. E botava a carne nos açougues também. Quando era uma hora a gente tinha que estar no matador de novo. O pequeno fazendeiro José Maria Uchoa vendeu para Lucérgio mais de 50 cabeças de boi de corte. Recebeu 10 mil reais e teve um prejuízo de 46 mil. Ele comprou o gado e me passou 10 mil reais, ficou de me passar os outros 46 na quarta-feira. Quando foi segunda-feira ele sumiu da cidade. Agora, assim, você já conhecia ele? Como é que foi o teu contato com ele? Quando o cara chegou e alugou o matador daquele, a gente saberia que não era qualquer um. Ele não ia passar o matador dele para qualquer pessoa irresponsável. Aí eu acreditei, ele estava comprando, ele estava querendo vender, estava precisando. E efetuei a venda para ele, só não recebi foi o pagamento. Esse aqui é o frigorífico do empresário Orleí Cameli, que foi alugado para Lucérgio Barreira. Somando o valor do aluguel do frigorífico mais o pagamento que deveria ser efetuado para os fazendeiros e funcionários que foram contratados para trabalhar nesse frigorífico, o valor do calote aplicado pelo falso empresário chega aproximadamente a meio milhão de reais. A polícia civil investiga o caso e já sabe que esse não é o primeiro calote aplicado por Lucérgio no Acre e em outros estados do país. Essa prática de estelionato está sendo apurada aqui pela polícia civil. Algumas testemunhas já foram ouvidas, assim como algumas vítimas também. No decorrer da semana aí, com certeza, várias outras serão ouvidas e o crime será elucidado. Legenda Adriana Zanotto